E não estou falando que a senhora está mentindo, eu estou falando que a senhora está reproduzindo o que sai no jornal, com todo o respeito da senhora, porque eu já mandei para os jornais isso, não traga isso como se fosse uma... Tem, então, ministro, os jornais estão mentindo. Estão mentindo. Porque essas informações eu pego realmente de jornais. Exatamente, eles estão mentindo. E a gente confia nos meios de comunicação e o senhor está dizendo que os jornais são mentirosos, é isso? Exatamente. Deputado Carlos Redi. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar todos os deputados. Saudar o ministro Vitor Godoy, o ministro Wagner Rosário. Bom, o ministro Vitor Godoy dispensa comentários. O deputado Nilce Marfraga já falou tudo aqui que eu tinha que falar. Uma pessoa extremamente competente, tem atuado de forma muito diligente e sempre nos recebido da melhor forma no Ministério da Educação. O ministro Wagner Rosário também tem feito um ótimo trabalho à frente da CGU, veio aqui e trouxe respostas muito claras, contundentes, a respeito do tema para o qual foi chamado. Inclusive, a questão do pregão de aquisição de imobiliários escolares atuou de forma diligente, intervindo para que pudesse preservar o erário. E o que sobrou para a oposição foi criar narrativa, como sempre faz, atacando o governo, atacando o presidente, fazendo diversas relações. Inclusive, assim, eu tenho que lamentar a fala aqui do deputado Áureo, que é um componente da mesa, um vice-presidente de uma comissão, e que não atua com parcialidade, com imparcialidade. Atua com parcialidade como um membro dessa comissão de oposição, fazendo aqui ataques, fazendo questionamentos tendenciosos. E muitos aqui que eu vi do PT, trazendo aqui diversas bravatas, falando a respeito de possíveis crimes, crimes, por exemplo, do ex-ministro Milton, com relação a um possível tráfico de influência. E que, na verdade, só demonstra que o governo Bolsonaro não interfere nas investigações, não interfere na atuação da Polícia Federal. Se houve crime ou não, desconheço, não sei. Espero que seja solucionado. Nós não temos nenhum bandido de estimação. Eu acredito que, na verdade, ele fez uma fala de cortesia. Foi uma fala de cortesia, dizendo que atenderia aqueles pastores, da mesma forma que nós falamos de uma forma cortês com muitas pessoas que vão até o nosso gabinete. Mas muitos aqui também falaram a respeito de crime, crime de entregar a Bíblia. Sabe o que é crime, para mim? Inclusive, aqui uma deputada disse que ela acredita nos meios de comunicação. Para mim, crime é o que meios de comunicação estão trazendo. Já que ela disse que acredita nos meios de comunicação, o que a Record e a Veja vem trazendo. Que o PT e o PCC atuaram na morte de Celso Daniel. Que o PT tem ligação com o PCC e que recebiam, de forma ilegal, financiamento para as suas campanhas. E, por isso, Celso Daniel, que tinha um dossiê, foi queimado, como arquivo queimado. E ainda assumiu o dossiê. Isso, para mim, é um crime. Isso, para mim, é um crime. E parabenizar o ministro aqui, que ele tem no seu currículo mestre de combate à corrupção. Até o deputado Hélio questionando se o PT tinha alguém assim. Não, eles são mestres em corrupção. Obrigado.